Boa noite, gente. Tudo bem? Vamos lá. Essa caixa é da vitrine 1 à terceira semana, tá? Semana 3. Tem aqui ofertas da hora, tem aqui algumas coisas da vitrine, pouquíssimas, tá bom? Vamos lá. Começar por essa maior, é aquela de cachorrinho, que eu já até mostrei nos outros pedidos. Ela é de 3,3 litros, bem grandinha. Ela é linda. Tirar essas ecos, né? Os kits. Ó, 1, 2, 3. Esse kit é o kit neon. Ó, lindo. Tá? Tô usando bastante pro Volta às Aulas, o pessoal tá mandando personalizar com o nome do filho, enfim. E pra levar na academia, na escola, até os adultos mesmo, tá? Mais um kit. Tava na ofertas da hora, pré-lançamento, que ela é do vitrine 2, tá? Aí, da vitrine mesmo, eu pedi essa, que é a Tropical. Foi a Tropical e a de cachorrinho. A instantânea de cachorrinho. Acho que foi as únicas coisas da vitrine. Essa tava na ofertas da hora, que é a do amor, transparente com a tampinha vermelha. E a azul. A azul também da ofertas da hora, tá? Esse aqui é o brinde, né? Vocês já viram. A prisma de 500. Isso aqui também tava na ofertas da hora e eu me surpreendi. Super! É muito grande. Vou pôr ela aqui, ó. Ela dá... Dois palmos, meu. E sobra. Bem grande mesmo. Ótimo pra colocar bastante bife, filé de frango. Aqui tá indicando o que que pode pôr, o que que... Não pode, se eu não me engano. Eu ainda não tive o conhecimento de olhar. Entendeu? Mas eu achei uma peça bem válida. Ainda mais pelo preço que ela tava na oferta, que eu não vou recordar agora. Aí tem a verdinha, tem a verde mais escura. E tem uma azul também maior que essa. Mas eu acho que pra minha necessidade, isso aqui tava suficiente. Foi um pedido pequeno. Acho que da quarta semana teremos um pedido maiorzinho. Foi isso. Eu quero mandar um beijo pras meninas do grupo hashtag Amigas Tupperware. Um bom final de semana pra todos. Fiquem com Deus. Tchau.